Música Começa agora mais uma edição TV Câmara Informa com as principais notícias do Legislativo Tupaense. Vamos às manchetes. Confira a pauta da sessão camarária desta semana. A vereadora doutora Thelma Tulin apoia a iniciativa da OAB em proibir bachareis em direito de se tornarem advogados quando envolvidos em casos de violência contra mulheres. O vereador Eduardo pede adesão de Tupã ao programa estadual Nossa Casa, que irá construir moradias para famílias de baixa renda. Melhorias anunciadas no trevo principal da cidade terão que esperar a privatização da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros. Sofiram também a previsão do tempo, além das vagas de emprego. Música Confira a pauta da sessão camarária desta semana. Indicações, moções, além de assuntos importantes que serão discutidos pelos vereadores. Acompanhe. Na pauta da sessão desta semana constam 22 indicações. 14 moções, sendo 10 de congratulações. Duas moções de pesar, além de uma moção de apoio de autoria da vereadora Thelma Tulin ao projeto número 431-19 do deputado estadual Altair Moraes, que institui o Programa Paulista de Prevenção à Violência contra a Mulher. Na tribuna livre, teremos a participação de três entidades. A primeira entidade a usar a tribuna será o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, através do seu presidente, João Elias Cação. A segunda entidade a usar a tribuna será a Associação Paulista de Karatê, Shotokan, através do seu presidente, Sanderson Ribeiro. Além do uso da tribuna pelo Instituto Luiz Bertazzoni, através do seu presidente, Luiz Carlos Sanches. Também deu entrada na casa mais um pedido de cassação e afastamento no mandato do prefeito Ricardo Raimundo, protocolada pelo senhor Paulo César Madureira. Também será votado o Projeto de Lei Complementar nº 4-2019, que autoriza o Poder Executivo a instituir o Fundo de Garantia de Parceria Público-Privada Municipal, além da emenda nº 1, ao mesmo projeto de autoria do presidente da casa, vereador Pastor Eliezer de Carvalho. A vereadora doutora Thelma Tulin está apoiando, por meio de moção de congratulações, iniciativa da OAB em proibir bachareis em direito e se tornarem advogados quando envolvidos em casos de violência contra mulheres. A vereadora falou sobre o assunto na sessão realizada na Câmara Municipal. Por meio de uma moção de congratulações, lida e aprovada por unanimidade na sessão da última segunda-feira, a vereadora Thelma Tulin está apoiando a iniciativa do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, que aprovou e editou uma súmula proibindo bachareis de direito de se tornarem advogados quando envolvidos em casos de violência contra mulheres. A vereadora foi à tribuna falar sobre o assunto e depois concedeu entrevista à TV Câmara. É uma decisão muito importante. Eu, muitas vezes, venho aqui, falo sobre a questão da violência contra a mulher, falo e explico e peço, e nós ficamos cobrando as ações efetivas, as políticas públicas para defender as mulheres vítimas de violência. Hoje eu me assusto. Hoje vi três postagens, aqui bem pertinho da gente. Pai é morto a facadas ao defender filha de agressões do marido. Homem se matou. O caso aconteceu em Espírito Santo do Turvo. Mulher é morta a facadas em hotel na região central de Marília. Ainda ninguém sabe quem foi, mas será investigado. Mais uma mulher vítima. Marido dá facada em gestante, ameaça policiais e acaba preso na zona sul de Marília, aqui pertinho. Homem é morto a facados em rancharia após uma briga. E a mulher teve que desferir golpes nele durante essa briga, essa luta corporal. Há muitos casos de violência contra a mulher, e a OAB vem. através de uma... No plenário do Conselho Federal, a edição de uma súmula que torna os casos de agressão de violência contra mulheres fatores que impedem a inscrição de bachareis em direito no quadro da Ordem dos Advogados do Brasil. O bacharel em direito que esteja sendo investigado, que foi condenado por violência contra a mulher, não vai advogar, pode passar na prova da ordem, não vai advogar, não tem idoneidade moral para fazer isso. Isso é muito importante. Então, acho que é muito importante políticas públicas sendo colocadas efetivamente em prática para que a gente possa garantir os direitos da mulher, principalmente aquelas vítimas de violência. Eu vi hoje, ou apenas um dia, o que aconteceu em Rancharia, em Marília, em Espírito Santo do Turvo, mulheres vítimas de facada, o pai de uma delas morrendo porque foi em seu auxílio, uma mulher em Rancharia que acabou matando o marido na briga porque acabou conseguindo tirar a faca dele porque senão teria morrido. Enfim, agora nós teremos, e fico muito feliz em ver o nosso governador João Doria criando através da Secretaria de Segurança Pública e da Secretaria de Justiça um aplicativo chamado SOS Mulher que a gente possa, as mulheres que têm medida protetiva decretada podem baixar esse aplicativo, se cadastrar, os seus dados serão conferidos no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ela vai ter, então, uma proteção maior. Ela tem uma medida protetiva decretada, a polícia tem que estar mais ágil, tem que estar mais perto, então ela vai poder acionar esse aplicativo. Outra coisa muito importante que há muito tempo nós temos, Rogério, que é a obrigatoriedade dos serviços de saúde notificarem a polícia algum caso de violência. As mulheres chegam, às vezes, no hospital, no centro de saúde, com o olho machucado, a perna, o braço e diz que se machucou aqui ou ali e tem medo de denunciar, mas se os órgãos de saúde tiverem a certeza ou a presunção de que ela foi vítima de uma violência, a obrigatoriedade da notificação em 24 horas mais uma ferramenta em prol da mulher vítima de violência na sua proteção. E a gente precisa lembrar que quando a mulher é vítima de violência, a família toda está sendo vítima. As crianças, os idosos, todos que estão envolvidos naquela família são vítimas também. Então nós queremos paz social, nós temos que trabalhar por ela. E veja depois do intervalo. Vereador Eduardo Idamitsu pede adesão de Tupã ao programa estadual Nossa Casa, que irá construir moradias para famílias de baixa renda. Voltamos já. Música 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 Música